Olá, queridos amigos, eu estou gravando estes vídeos no escritório da Igreja Adventista da Associação Bahia Central. Neste capítulo de hoje, vemos Jesus dando uma ênfase especial em nosso relacionamento com o Pai e em sua vontade para a nossa vida. Segundo o Mestre, aquilo que fazemos e pedimos deve ser uma extensão do nosso compromisso com o Reino de Deus e o resultado direto da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Somente assim seremos íntegros em nossas escolhas e poderemos ler corretamente a história do mundo. Ao ler o capítulo de hoje, nota-se que o objetivo de Jesus não foi somente ensinar os seus discípulos a orar, mas dar-lhes um direcionamento correto para a finalidade de suas orações. Pois, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, diz o verso 13. Através do batismo diário do Espírito Santo, os discípulos compreenderiam a missão de Jesus nesta terra e ainda seriam preparados para a missão que eles teriam que desempenhar logo a seguir. Segundo Jesus, o Espírito os guiaria em toda a verdade, explicaria os ensinos ainda não compreendidos por eles e concederia o poder necessário para levar o Evangelho até os confins da terra. Hoje não é diferente. Temos uma missão a realizar e teremos êxito se tivermos o poder do céu. Mas por que parece que esse poder se encontra tão distante de nós? A resposta está no direcionamento de nossas orações. Muito se fala sobre como orar, mas pouco se fala pelo que devemos orar. Na grande parte do tempo, nossas orações são muito egocêntricas. Oramos pelo que gostamos ou pelo que não gostamos, pelo que queremos ou não queremos, pelas coisas que nos deixam felizes ou tristes, mas dificilmente clamamos pelas coisas que afetam o nosso relacionamento com Deus. Bom, eu não estou falando que é errado orar por casamento, trabalho, estudos. Isso é importante, é louvável. É importante fazer isso, mas devemos orar por essas coisas sem desprezar as outras. Precisamos deixar nossa atenção principal nas coisas do alto. Ou seja, falta-nos algo, falta-nos focar naquilo que é essencial, falta-nos orar pelo batismo do Espírito Santo. Um outro aspecto importante da leitura de hoje, persistência na oração. Não é um ato de descortesia para com Deus, nada disso. Deus é um amigo simpático, querido, acolhedor, prestativo. Por isso, quando oramos a Ele, podemos esperar com fé, pois nele todas as nossas esperanças encontram a melhor resposta. Depois de convencer do pecado, o Espírito Santo afasta o nosso amor pelas coisas desta terra e preenche o nosso coração com o desejo da santidade. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, nossas conversas, atitudes e desejos serão diferentes. Repudiaremos o pecado que crucificou o nosso Salvador e estaremos, enfim, prontos para a eternidade que nos aguarda. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você! Pense nisso com carinho.